E aí, família? Tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Você que está chegando no canal e não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações para vocês. E deixe aquele like se vocês gostaram do vídeo também. Tá bom, gente? Bom, hoje temos notícia boa e temos notícia não muito boa. Mas eu vou começar falando com a notícia boa. Então, solta a vinheta e bora para o vídeo. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Bom, gente, quem assistiu meus últimos dois vídeos aí no finalzinho, eu falei, né, que eu estava com um problema com a minha câmera. Inclusive, ela está respirando por aparelhos. Então, agora eu não estou em condições de comprar outra câmera e é o que eu uso para gravar aqui para vocês. E aí, os inscritos sugeriram, então, que eu fizesse uma vaquinha para que cada um pudesse ajudar um pouquinho. Gente, eu fiz a vaquinha, tá? É o primeiro link aqui da descrição. Infelizmente, câmera semiprofissional custa caro. É mais de dois mil reais. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Quem puder ajudar, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, eu conto com a ajuda de vocês. E desde já, eu agradeço que vocês recebam em dobro aí. Qualquer ajuda já é bem-vinda, tá bom? Agora, vamos falar o que interessa. A notícia mesmo. Que eu estou dando pulo de alegria aqui. Para vocês entenderem também, assistam o vídeo de ontem, no qual eu falei sobre o Deverson. Gente, a notícia é sobre o Deverson. Então, eu precisava trazer para vocês. Ontem, estava um burburinho, né? Falando que o Deverson tinha recusado algumas propostas. E eu trouxe a informação para vocês. Eu falei, gente, a informação que eu tenho é que o Deverson não tinha recebido propostas. O Deverson tinha recebido sondagens. Gente, sondagens é diferente de proposta. Sondagem é... O clube sondou, viu essa situação, mas não te deu nenhuma proposta. Não colocou nenhum número na mesa. Agora, o que chegou ontem à noite, que eu gravei o vídeo de manhã, que chegou ontem à noite, foi uma proposta da China, da China para o Deverson. Eu até na hora que vi, falei, vou brincar com o pessoal do canal e vou falar, né? Será que os chineses estão assistindo o vídeo aqui do canal? E por algum minuto, eles falaram, não, eu vou tirar o Deverson do Palmeiras, porque, coitada da Kátia, ela não pode ficar com o Deverson aí, se descabelando para 2020, né? Então, chineses, eu nem conheço vocês e já considero pacas, hein? Brincadeiras à parte. Mas, é... Eu fiquei tão feliz com a notícia, mas tão feliz, tão feliz. Pena que ontem à noite, eu já não consegui gravar um vídeo para vocês, se não tinha gravado ontem à noite mesmo. Eu falei, eu vou apurar certinho e amanhã de manhã, eu passo os detalhes para o pessoal. Os valores que eu estou sabendo, que giram em torno de 13 milhões de reais. Vocês vão me dizer, Cássia, mas nós pagamos 18 milhões pelo Deverson. Lógico, nós pagamos 18 milhões pelo Deverson. Mas é melhor perder um pouco de grana do que a gente perder nossa saúde em 2020 falando de Deverson. Inclusive, foi engraçado que um inscrito do canal me chamou no Instagram e falou que... Cássia, você viu quantas vezes você falou o nome do Deverson no vídeo de ontem e tal, tal? Realmente, falei muito o nome dele. Olha, já estou falando de novo, já tenho falado umas 10 vezes aqui. Então, não aguento mais citar esse nome aqui no canal. E fiquei muito feliz que chegou essa proposta. Basta ele aceitar, porque aí entra a parte que eu falei também, que se ele não aceitar a proposta, aí eu sou a favor da gente invadir aquele CT e arrancar o Deverson pelos braços. Porque não dá, Deverson, aqui. Em 2020, pelo amor de Deus. Inclusive, não posso deixar de falar também o bom trabalho que o Barros está fazendo nesse limpão aí, né? Então, eu devo agradecer a ele. Já foi Carlos Eduardo, já foi Antônio Carlos. Agora, está sendo a próxima etapa o Deverson. Já foi o Bora. Eu acho que estou querendo até fazer um busto do Barros lá no Allianz Parque. Porque, gente, só se desfazendo desses jogadores, nós já ganhamos reforços, tá? Então, isso daí é que é notícia boa. Isso daí. Então, assim que for concretizado mesmo, que for oficial, que for batido o martelo, eu trago aqui para vocês com muita alegria. mas já é algo positivo, já é uma boa, já é um passo, né? Já tem a proposta, já está na mesa. O Palmeiras só não falou qual era o clube que tinha feito essa proposta para ele. Só sabemos mesmo que veio lá da China. Então, vamos aguardar. Isso pode se desenrolar ainda essa semana. Então, fiquem aguardando aí, gente. Qualquer nova notícia eu trago aqui para vocês. Beleza? Aposto que vocês devem ter ficado felizes. Então, deixe o comentário de vocês aí sobre o que eu falei. Tá, agora eu vou falar... Calma aí, deixa eu ver se a câmera está filmando aqui. Ela está com problema, gente. Espera aí. Está filmando. Então, deixa eu falar para vocês aqui agora sobre a segunda notícia, né? Qual seria esse jogador que vai ficar aí para o ano de 2020. Inclusive, eu também fiz um vídeo e falei dele ontem. E vocês vão sacar agora a hora que eu falar. Eu não tinha visto a entrevista que o Cícero tinha dado e sobre o que o Cícero tinha falado que esse jogador era importantíssimo para o Palmeiras. Então, eu vi e falei não, preciso levar para o pessoal do canal. Ele falou da seguinte forma, gente. Sobre o Jean, tá? O nosso ancião do Palmeiras aí. Ele falou da seguinte forma. É que quando não tem Mike e Marcos Rocha, quem vai na direita é o Jean. Quando se tem um jogador dessa polivalência, a interpretação do externo é de que tem muito jogador. Mas não, são 30, né? Ele quer dizer que o Jean vale por dois e que o Jean joga em duas posições. Para mim, o Jean não vale por dois. Jean não vale nem por um. É, me desculpem, gente. O Jean foi importantíssimo na conquista de 2016. Do Enia, foi mesmo. Jogou muito. Mas já deu. O ciclo dele aqui pelo Palmeiras já se encerrou. E já que estamos fazendo essa faxina, para mim, seria a hora já de dispensar o jogador e negociar. Eu fiquei sabendo que tinha alguns clubes que tinham interesse no Jean. Então, por que não dispensar o Jean? Por que ficar com o Jean? Ah, o Jean joga de volante, o Jean joga de lateral. Meu amigo, nenhum dos dois mais não está dando. Ele já está com uma idade avançada também. Então, para mim, eu com certeza negociaria esse jogador. Mas o Cícero falou que ele vai ficar para a temporada de 2020, gente. Então aguente aí mais um ano de Jean. E lembraremos o Jean todas as vezes que ele for relacionado apenas, como eu disse em vários vídeos, é aquele jogador que a gente lembra apenas quando é relacionado. Então, é uma boa notícia, né? Da proposta do Deverson. E uma má notícia, porque eu não queria que o Jean continuasse. pelos comentários de vocês. No vídeo de ontem também, vocês concordam comigo e não queriam mais o Jean aqui no elenco do Palmeiras. Então, do mais, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje o vídeo ficou curtinho. Muito obrigada por ter ficado comigo aí até o final. Deixe o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! Tchau! Tchau! Obrigado.